Vem! Descubra! Não, não, você! Não é difícil ainda, você não vai ficar com as minhas. Não é ruim! O quê? Omi, você está com o Hazuke? Hazuke? Então, como vai acontecer? Não tem que vergonha, não tem que vergonha, não tem que vergonha! Eu não vou ganhar! Não tem nada que fazer! Espere! Não tem nada que liga! Não tem nada que liga! O que é isso? Eu não consegui fazer isso! O que é isso? Você conseguiu, meu irmão. Você disse, se você não vai ganhar. Deixe-me. Vamos lá. Não é isso, você? Não é tão bom agora. Não é isso. O que? O que é isso? O que é isso? Então, o que é isso? Você não tem que me assustar. Você não tem que me assustar. Ah! Não, 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 não... É... 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 O que... É... Uma coisa que eu quero ouvir... Sim... O que é isso? O que é isso? Você conhece onde está o D8? Sim! Se você ir para o caminho mais rápido, você tem uma porta. Você tem uma porta para o lado esquerdo. Você tem uma porta direita para o lado esquerdo. Você tem uma porta direita para o lado esquerdo. Sim! Então... Nós vamos para o lado esquerdo. E aí... Toda direita para o lado esquerdo, menos... A porta direita para o lado esquerdo. Queira. A porta direita para o lado esquerdo. É... A porta direita para o lado esquerdo. Desculpe, tem alguma coisa para você? Ah, não, não é essa hora. Se não tem que tirar, você pode tirar. O que é isso? O que é isso? É o que é o que é? Ah, não. Quando a noite, este lugar é um lugar de maldade. A gente vai voltar para casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, sorry. Vamos lá. 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 Vamos lá.